Primeira candidata ao título campeão de fêmea, Paulo Gradiano, Luís Boa das Faias, o produto da clandaria Luís Pasque. Eu juízo por favor de estarem do lado contrário por causa das fotografias e das câmaras e para que as cobras passassem entre vocês e as ativadas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL